O local é escuro, que atrapalha um pouco o trabalho da polícia, PE42, município de Ipojuca. As terras pertencem ao engenho Amazonas. Aqui nas proximidades, funciona uma pedreira. Foi exatamente um funcionário desta pedreira, que ouviu cerca de quatro tiros e acionou a PM. O pessoal do 18º Batalhão deu início às rondas aqui na localidade e se deparou com o corpo da vítima. O rapaz, já identificado como Gil Glaxcone de Araújo Pedrosa, 20 anos de idade, ele conhecido como Nego Gil. Quem repassou essa informação para a polícia foi uma testemunha. O vigia da pedreira nos informou que ouviu quatro disparos de arma de fogo e ligou para a nossa comunicação para vir ver o que teria acontecido. Chegamos ao local e encontramos o cadáver com os disparos e já em óbito. Ele falou que viu um veículo parado, só que aqui é muito escuro, não deu para ver nem a cor, nem o modelo do veículo. E logo em seguida, quatro disparos e seguiram o sentido da escada.